Música 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 Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública e como habitualmente acontece temos as habituais presenças dos comentadores residentes do programa Segurança Pública o doutor Itiandro Simões, boa noite e obrigado por estar aqui connosco hoje Muito boa noite O doutor Pedro de Castro Maria, sociólogo que nos vai ajudar a proceder à abordagem na perspectiva sociológica dos fenómenos que hoje trazemos, boa noite Boa noite, obrigado Na perspectiva policial temos o subinspetor Euler Matari é o oficial de informação do Departamento de Informação do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional Boa noite, obrigado Boa noite, obrigado E começamos assim taxistas que não cumprem com as rotas estabelecidas nas respectivas licenças de aluguer uma operação policial da Polícia de Trânsito em Luanda revela que não foram poucos os motoristas apanhados em contramão veja a reportagem Você sabia que os taxistas têm rotas estabelecidas para prestarem os seus serviços? Qualquer taxista, qualquer motorista na condição de taxista que não cumprir com a rota que está estabelecida na sua licença está a infringir e é multado Sim mas multa de quanto? No caso dele infringir o itinerário ou seja, a rota pré-estabelecida na licença de exploração tem uma multa de 26.500 quânsulas Então, porquê que muitos deles não trabalham dentro daquilo que está legalmente estabelecido? Não vamos ir para amanhã com dois ou três passageiros que estão numa perda para nós apesar de ter uma licença de aluguer encontra-se a nossa rota estipulada que a direção da aviação dá para nós A unidade de trânsito do Comando Provincial de Luanda monta mais uma operação em diferentes pontos da capital do país O objetivo é fazer cumprir o número 1 do artigo 79 do Decreto Presidencial número 154 barra 10 de 26 de julho que fala do em cumprimento das condições de exploração Vamos interpelar os taxistas e aqueles que eventualmente estejam fora das suas rotas vão ser passados as devidas multas Bom dia, meu senhor faz favor a sua documentação é da viatura Senhor Tiala Visto aqui a sua documentação detectamos aqui uma irregularidade com relação à rota que o senhor está a fazer Aqui a tua licença não é? O número de rota é do 1º de maio Viana e Zango não é não é o São Paulo quer dizer que o senhor está em situação de infração Está bem senhor Tiala? Sim Faz favor Pois é O taxista estaciona tal como foi orientado pelo polícia e vai receber a devida multa Faz favor senhor Teca pode ser o primeiro e o último Não é? Faz favor Boa viagem Este condutor é um exemplo daquilo que os demais taxistas não deviam seguir Bom dia senhor Por favor a sua documentação é da viatura Ele faz um trajeto que não devia O senhor fez uma mudança de rota O senhor tem aqui a sua licença não é? E a sua licença que diz que a rota o senhor deve fazer é Benfica Multiperfira Aeroporto não é? Quer dizer que há uma mudança de rota por parte do senhor Araújo E não é apenas isso A sua licença de aluguer já não serve O senhor Araújo também tem a documentação a mesma licença está caducada Diga Sim está caducada porque nós essa licença é de 2014 e nós temos a licença de 2015 Diga O que é que o senhor lê aqui? Data de expiração Não é? Então quer dizer que ela está fora do prazo Senhor Senhor Araújo Infelizmente o senhor não vai poder continuar a sua viagem porque o senhor vai ter que nos acompanhar até a unidade de trânsito Está bem Senhor Araújo Após lá vai tomar as medidas que se impõem o senhor paga as suas multas legaliza a sua viatura e ali o senhor estará em condições de exercer a sua atividade de táxi Está bem Senhores passageiros faz favor não tem que abandonar a viatura porque ele não vai poder seguir em função da infração que a viatura tem Este veículo também faz trabalho de táxi fora do seu trajeto Mananga, Congolenses, Vianas Diver de rota Abregamos uma lona que nós temos essa tendência de ir a rota O Norma tinha que vir o Norma tinha que vir até Mutamba Sim, sim Não entendo Não consigo entender Sim, sim Mananga Congolenses Vianas Não entendeu? Não, entendo Então por que que vem no quê? Não, nesse caso tem o chefe em toda razão Mas a propósito eu vou chegar a saber todos os dias Você sabe qual é o lado? Sabe, não é? Quem sai da Mananga pra ir pros Congolenses até chegar em Vianas não passa daqui Passa de onde? Então como é que o senhor está a dizer aqui? Ok, vai ser passada uma multa por esta infração Ok? Taxistas Veja mais um caso Chefe Temos aqui este automobilista Ele encontra-se fora de rota que temos aqui a ilha a rota ilha de São Paulo a rota santeiro Ok E é mais a questão da carta de condução do senhor Carta santo-mense Carta santo-mense e mão de estado de conservação Bom dia, senhor automobilista Bom dia Desculpa Até agora não fez a troca da carta de condução Por quê? Não consegui fazer a troca da carta nos documentos que eu tinha na igreja de fazer a troca que eu tenho O automobilista convence o polícia de que a troca da sua carta está a decorrer mas não escapa da infração detada O senhor tem a rota designada ilha São Paulo Roque Santeiro E fora desta rota implica uma multa E já agora vou-lhe mandar passar uma multa por esta infração E o senhor pode seguir a sua caminhada Ok? Temos aqui mais um caso O senhor a multa já está fora do prazo Também infringiu o mesmo artigo o mesmo decreto Já foi passada uma multa Vai ser vai ser vai ser já foi passada uma multa A mesma multa de roca O taxista é este senhor Há mais de 20 dias que foi multado por fazer táxi fora do seu trajeto E mais não pagou não pagou a respectiva multa e voltou a cometer a mesma infração Só que desta vez ele não terá chance de cometer o mesmo erro Sergente Pega a chave da viatura do senhor a documentação põe a frente do nosso carro assim que a gente partir vamos em direção É nem todos os taxistas fazem 30 por uma linha como diz a expressão popular faz favor está correto e boa viagem Mas temos a impressão de que são muito poucos como é o caso deste senhor que foi visto pela polícia a parar na faixa de rodagem Bom dia Monsenhor faz favor a sua documentação e a viatura Senhor Paulo eu mandei parar porque senhor Paulo por cima da curva o senhor para para fazer o teu transporte de passageiros que não é correto o senhor está numa infração por paragem proibida O automobilista tenta-se explicar Senhor tens uma tens uma parada não é a 10 15 metros o senhor no volante é o responsável da viatura o passageiro não tem que ordenar o senhor ele não está no lugar adequado converse com o seu passageiro peça para que tenha calma e pares no lugar no local habitual por exemplo ali onde o senhor parou também acabas perigando a própria vida do teu passageiro não é porque estás por cima de uma curva e se ele for atropelado anda mais um bocadinho porque até andar faz bem a saúde e mais ela já foi multado pelo mesmo motivo e parece que não pagou a multa no prazo estabelecido atenção parece senhor senhor paulo o senhor vai ter que nos acompanhar até a unidade de trânsito porque o senhor paulo tem uma notificação que já está fora do prazo e a capa é como disse parece que ele não pagou a multa o senhor vai ter acompanhar a nossa unidade por reincidência não é e pela multa também está caducada e se se comprovar o contrário então vai se realizar aquilo que se impõe e o senhor paga a sua multa e está apto a conduzir novamente enquanto isto os passageiros são convidados a deixerem da viatura em relação ao condutor hoje pelo menos tem um dia de trabalho comprometido ora muito bem agora vamos avançar para os argumentos necessários à compreensão deste fenómeno não deixa de ser um fenómeno a violação das regras e impostas aos taxistas para que possam desenvolver a sua atividade normalmente há rotas estabelecidas senhor subinspetor Euler Matari oficial de informação do departamento de informação do comando provincial da polícia nacional em Luanda há rotas estabelecidas entretanto violadas pelos próprios taxistas eles é que escolhem as rotas porque acham que são mais sustentáveis mas violam por razões naturalmente de ordem económica mas até que ponto é que isto é prejudicial ao trabalho da polícia e à paz nas vias Bom é prejudicial ao trabalho da polícia sobretudo no ordenamento do trânsito na medida em que existe um embaraço de trânsito quando eles mudam de rota ou compreendem mudar de rota com base ao código de estrada o decreto lei número 5 barra 08 o embaraço de trânsito também punido no código de estrada cria um desconforto aos outros utentes da via pública pelo que nós podemos ver aqui nas reportagens há um taxista que faz Viana Mayanga ele não poderá ir nem para São Paulo nem para a revolução de outubro tem que fazer religiosamente este percurso acha que faz muito sentido o proprietário da viatura quando vai requerer a licença de exploração é já previamente estabelecido uma rota onde ele deve exercer a sua atividade comercial ele não poderá mudar para outra rota na medida em que existem outros taxistas outras viaturas que estão a exercer o mesmo trabalho naquela rota e também de forma a descongestionar o próprio trânsito automóvel as multas são pesadas são leves são pesadas são pesadas neste caso por exemplo a medida a mudança do itinerário uma multa de 26.500 dos guanzas o que acaba por pesar bastante no bolso do taxista é um prejuízo muito grande seja como for aí estão os taxistas a mudarem de rota o que de resto acaba por ser uma infração doutor Itiandro Simões sim é uma infração de facto a lei estabelece as rotas como uma forma de preservar no fundo o lucro de cada um um dos vários intervenentes nesta atividade porque há uma gestão feita também em função do número de táxis que existem pela província e entende-se este princípio agora penso que deveríamos aqui flexibilizar um pouco o regime eu percebo que a polícia tem que fazer o seu trabalho porque é a lei que está em vigor mas se nós analisarmos bem se num período de imagino que haja uma perturbação numa das rotas isso acontece muitas vezes quer dizer eu não vou agora à direção provincial pedir uma nova licença naquele dia porque não consigo já sabemos quanto tempo é que demoram a sair as autorizações humanamente é impraticável deveria haver aqui alguma flexibilidade ou estabelecendo a possibilidade de ter duas a três rotas alternativas seria uma forma de se flexibilizar aqui a situação ou modificando o paradigma da rota que é na diagonal no fundo que verificamos para a distribuição por zonamento e está provado que uma das fontes uma das causas da corrupção é a burocracia claro isto é um facto que é conhecido são estudos feitos sobre isso que quando se impõem essas dificuldades administrativas com uma só rota apenas estabelecida quer dizer eu quando vou requerer uma licença de táxi às vezes penso que é uma rota uma rota até pode parecer atrativa mas depois num certo momento pode não se revelar poderia haver se calhar rotas alternativas pelo menos para mitigar aqui esta situação muito bem doutor Itiandro nós vemos acidentes na via pública muitas vezes causados por pessoas que não estão diretamente envolvidas no acidente de resto foram eles que causaram este acidente e os taxistas veem-se muitas vezes envolvidos nestes episódios como é que nós vamos responsabilizar como é que a lei responsabiliza estas pessoas o código civil por exemplo estabelece no artigo 505 numa questão em relação a indemnização a exclusão do dever de indemnizar naqueles casos em que o acidente não tenha sido causado pelo condutor pelo veículo que esteve envolvido diretamente na colisão mas tenha sido causado por um terceiro ou por uma causa de força maior deixe-me exemplificar um peão que coloca-se no meio da estrada a correr e o motorista para não atropelar o peão desvia e embate num objeto fixo por exemplo nestes casos a presunção de que quem bateu é que é o culpado não é correta aliás a lei diz isto que nestes casos haverá exclusão do dever de indemnizar porque o causador neste caso será aquela pessoa que concretamente estiver envolvida muitas vezes o próprio lesado o atropelado muitas vezes também é o culpado aliás é chamada de culpa do lesado os taxistas que tanto contribuem para o transporte de pessoas na província de Luanda são também eles muitas vezes os causadores de acidentes que se verificam nas artérias da cidade capital há um jovem de 26 anos de idade que sobreviveu a um desses acidentes e conta ao segurança pública a sua história município de Belas Centralidade do Quilamba neste local acontece a primeira feira da sinistralidade rodoviária da Centralidade do Quilamba claro o objetivo é mostrar os danos causados nas estradas desta circunscrição da capital Luanda atenção só entre veículos o posto policial da Centralidade registou 196 casos de acidentes do primeiro trimestre de 2013 a março de 2015 duas pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas estamos a falar apenas de acidentes que envolveram automóveis pode crer que neste período mais casos aconteceram nas estradas do Quilamba dos dados estatísticos da unidade da polícia local consta a história deste jovem que vai conhecer agora o jovem que vê ao meu lado chama-se Osvaldo Ramos tem 26 anos de idade e é morador da cidade do Quilamba ele foi vítima de um acidente rodoviário a sua viatura é esta totalmente espatifada ainda fica-nos difícil perceber como Osvaldo sobreviveu a tudo isto segundo ele saiu de casa a caminho da representante para fazer a manutenção do seu veículo só que isto não aconteceu claro e foi exatamente neste ponto onde Osvaldo por pouco já não estaria entre nós é isso mesmo e mais o jovem de 26 anos disse-nos também que o principal culpado de tudo isto é um taxista bem melhor do que ninguém ele mesmo vai contar como tudo aconteceu eu saia de casa era por volta das 10 horas e ia a caminho da representante eu fazia essa via como pode ver isso é uma via rápida eu tinha um sinal verde mas infelizmente um taxista que vinha por aqui ele tinha um sinal vermelho mas decidiu entrar na hora e eu vinha a 70 a 80 então a única coisa que eu consegui fazer foi esquivar o carro dele e bater no poço o episódio aconteceu em agosto de 2014 hoje Osvaldo diz que o sonho está vivo porque teve a sorte de ser reconhecido por algumas pessoas eu perdi os sentidos a 100% felizmente alguns amigos quando iam para o trabalho reconheceram-me pegaram para a família e vieram socorrer-me nestas imagens podemos ver em que condições Osvaldo foi parar ao hospital onde ficou internado mais de 7 dias ele diz que por causa do acidente perdeu a memória quando eu tive o acidente por orientações médicas as pessoas diziam simplesmente que eu tinha paludismo desmaiei porque tinha dor de cabeça paludismo então eu não sabia nada do acidente nem do carro eu sabia eu falava com meu irmão no telefone ele dizia não o carro está aqui comigo depois trago então três semanas depois quando eu saí do hospital é que a família sentou comigo explicou que eu tive um acidente como é que foi o acidente na altura o pai até andou comigo até aqui no local do acidente explicou como é que como é que tudo aconteceu olha só não perdi a consciência de novo não sei porquê mas estava quase a perder de novo a consciência porque aquilo doeu muito doeu muito depois vi fotos do carro como é que ficou olha graças a Deus eu não tenho morrido nesta altura o jovem de 26 anos tinha mais um desafio ao ultrapassar o trauma acho que eu fiz três ou quatro meses para voltar a conduzir e a primeira vez que eu voltei a pegar no volante foi com medo foi com medo mas com cautela e hoje em dia quando eu estou estou andando de carro principalmente quando é uma outra pessoa a conduzir o medo é maior às vezes eu penso não ele vai bater ele vai bater é complicado mas tenho conseguido gerir apesar de tudo Oswaldo acha que podia evitar que o pior acontecesse mas uma das coisas que eu penso também eu deveria ter feito é ter uma condução defensiva eu vinha numa via rápida tinha prioridade mas também eu deveria ter em mente que a qualquer momento poderia surgir algo era isso que eu não estava a pensar no momento porque o indivíduo entrou rapidamente eu assustei logo que veio e bati no posto mas se eu viesse já com uma condução defensiva acho que eu também poderia evitar esse acidente apesar de eu não ser o culpado hoje de volta ao local do acidente disse-nos que já teve autorização da polícia para recuperar o seu veículo mas prefere desfazer-se de um passado que segundo ele não o traz boas lembranças às vezes é preciso passar por uma situação para percebermos a gravidade da mesma são palavras de um sobrevivente da sinistralidade rodoviária no caso Osvaldo Ramos por isso chama a atenção de quem tem a responsabilidade de pegar o volante se eles viessem aqui na feira dos acidentes e vissem todos os carros que estão aqui expostos normalmente aparece uma informação de como foi ou por que aconteceu esse acidente eles vão ver que 90% dos carros que estão aqui faltou condução defensiva 90% então imagina se todos eles naquele momento pelo menos tivessem a condução defensiva quantos acidentes evitariam? Muito aqui onde nós estamos tem quatro vias e aqui desrespeita-se muito o sinal de trânsito principalmente as altas horas da noite de manhã principalmente os fins de semana encontra-se muitos acidentes aqui não respeitaram os sinais de trânsito também então é o conselho que eu deixo a todos os condutores principalmente os taxistas mais cuidado ao conduzir porque apesar de estar a levar o carro ele está a levar vida vida não vidas e ele devia ter muito cuidado com essas vidas pois é a polícia a polícia nacional aconselha a prevenção rodoviária em primeiro lugar nunca é de mais realçar que o excesso de velocidade o desrespeito aos sinais de trânsito e a condução sob efeito de álcool ou outras drogas estão na base dos acidentes rodoviários segundo a direção nacional de viação e trânsito muito bem vamos aqui agarrar então nos nos conselhos do jovem Osvaldo que sobreviveu a um brutal acidente num dos circuitos da centralidade do Quilamba subinspetor Euler Matari oficial de informação do departamento de comunicação e imagem do comando provincial do anda da polícia nacional para já é de levar esta feira que a polícia realizou com os serviços administrativos da centralidade para chamar a atenção de facto da brutalidade dos acidentes e dos seus prejuízos para a vida das pessoas mas pergunto-lhe há uma relação de causa e efeito por assim dizer entre o modo de condução dos taxistas e os prejuízos causados nos acidentes em que eles são envolvidos ou não? Existe existe na centralidade do Quilamba de forma particular por exemplo nós temos estado a registrar bastantes acidentes envolvendo taxistas mas que na sua maioria desses acidentes 90% desses acidentes a causa é exatamente o excesso de velocidade o desrespeito da sinalização que lá está colocada estas duas têm sido as grandes causas e a grande problemática dos acidentes de viação que ali ocorrem na realização dessa feira teve-se três grandes objetivos o primeiro objetivo prende-se propriamente com levar informação aos munícipes da centralidade do Quilamba e do Arredor eventualmente aqueles munícipes que vão trafegar no Quilamba aos finais de semana ou que vão por vários motivos a centralidade do Quilamba um segundo aspecto é potenciar as crianças e nós podemos assistir na peça nós montamos um circuito para as crianças de forma a divertirem-se e levarem bastante informação da parte da polícia informação de educação rodoviária e o terceiro aspecto prende-se com a preservação do local uma vez que numa altura em que há bastante dificuldade está uma luta terrível do Estado um esforço grande do Estado para melhorar as condições de habitabilidade da nossa população então devemos ser nós em resposta a cuidar do bem público estes foram os três grandes objetivos ali mas a pergunta que me fez em particular existe uma causa a relação dos taxistas e a causa propriamente dos acidentes tem sido o excesso de velocidade e o desrespeito da sinalização que existe naquela centralidade exatamente isto no dia a dia já no final de semana os fatores são outros há o consumo de álcool excessivo e outros fatores exatamente e a centralidade do Clámbio em particular oferece uma agenda cultural ampla muito vasta cada vez maior exatamente temos muitos eventos a decorrer dentro da centralidade do Clámbio o que pressupõe dizer que é um consumo excessivo de álcool e como é que a polícia vai responder a essas exigências que a própria vida social vai ganhando à medida que passa o tempo no Clámbio exato a polícia faz-lo de duas formas essenciais primeiro são as campanhas de prevenção que temos estado a aumentar cada vez mais as campanhas de prevenção rodoviária e a segunda e com base a fiscalização as operações rotineiras da unidade de trânsito que a unidade de trânsito tem estado a fazer naquela centralidade em particular e em geral em Luanda levam-nos a ter esse contato direito com os automobilistas e de forma coerciva por via das multas e também a passar a palavra a sensibilizá-los de que não é a maneira mais certa de se conduzir em estado de embriaguez ou desrespeitando a sinalização Exatamente Muito obrigado Dr. Pedro de Castro Maria a brutalidade dos acidentes sente-se e verifica-se no modo como os veículos automóveis acabam por ficar depois nesta feira e isto ficou bem patente Com certeza eu felizmente tive o privilégio num desses dias em que passava cruzei-me com a feira e vi de facto e assustei não é que é uma imagem que marca que chama atenção e penso que temos se calhar de redobrar as medidas repressivas penso eu como sociólogo se calhar não fica bem falar nesses termos mas às vezes até não há comportamentos negativos passa por aí e temos sobretudo de reforçar ações de educação no seio familiar Muito obrigado doutor vamos agradecer também aqui ao subinspetor Euler Matari que vai deixar aqui uma mensagem aos condutores aos taxistas sobretudo Bom a mensagem passa exatamente Alexandre pelo cumprimento do código de estrada sobretudo a sinalização não só propriamente na cidade na centralidade do Glamba mas por toda Luanda por toda Angola há necessidade de cumprirmos o código de estrada de formas a reduzirmos os índices de sinistralidade rodoviária que temos registrados as consequências também que são agravadas passa desde a perca de vidas humanas a danos de bens públicos e particulares subinspetor Euler Matari vou agradecer o prazer da sua disponibilidade aqui no segurança pública nós mais adiante vamos ter outra responsabilidade em termos de representante do Ministério do Interior mais lá para a frente no nosso programa o chefe Euler vai agora ausentar-se muito obrigado por estar aqui connosco e até uma próxima oportunidade Nós é que agradecemos Obrigado Ora bem já temos connosco então o subinspetor Faustino Miguens o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros da Província de Luanda Obrigado por estar aqui connosco hoje no nosso Segurança Pública Obrigado Seja bem-vindo Obrigado Muito bem Ora como funcionam os bombeiros é uma pergunta que o Segurança Pública quer ver respondida A nossa reportagem acompanha todos os trabalhos da Proteção Civil e Bombeiros num dia em que uma das vítimas foi um militar Veja a reportagem 28 de Abril de 2015 Quartel Principal de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros Hoje tiramos o dia para os efetivos deste importante órgão do Ministério do Interior São 8 horas e o pessoal efetivo é concentrado e parado aqui mesmo recebem orientações marcham e demonstram muita disciplina O pessoal não pode simplesmente sair de casa chegar por a farda e automaticamente decidir que tem que trabalhar primeiramente passa por essas atividades essas atividades estão enquadradas dentro daquilo que nós chamamos atividades permanentes onde o chefe de direito nesse caso os comandantes dos quartéis vão ter o contato direito com a tropa de modo a passar informações que superiormente têm recebido tanto é uma cultura militar conforme já referenciamos aqui de princípio em que o pessoal está consciencializado que todas as manhãs o primeiro contato que vai ter com o seu chefe passa em uma formatura onde teremos todos os elementos afeto ao turno vão poder receber uma única informação e será passada também de uma única vez com os comandantes dos quartéis somos convidados a assistir uma sessão de treino o clima parece não ser favorável mas é apenas um chuvisco o que não impede que os também conhecidos como salva-vidas realizem a sessão pela qual estamos autorizados a filmar eles mostram ter intimidade com a altura exatamente um dos efetivos agarra-se a uma corda e deixe de uma torre da altura de um edifício de quatro andares é eles simulam uma situação de resgate enquanto um dos bombeiros apaga o fogo o outro deixa as escadas com uma vítima que por sinal está desacordada lá fora uma ambulância preparada para transportar a vítima que é imediatamente levada à unidade hospitalar mais próxima onde de certeza vai receber os primeiros socorros nós nessas atividades procuramos então mostrar o nosso efetivo como é que os meios devem ser alocados nas viaturas como é que se deve fazer o uso desses meios como é que o nosso pessoal deve estar preparado fisicamente mentalmente tanto são essas atividades que fazem parte então daquilo que são as próprias atividades permanentes dia a dia o nosso pessoal lidam com esse tipo de situações de modo a termos então um pessoal competente assíduo responsável para poder dar resposta a qualquer situação que há de vir no quintal do quartel meios modernos que facilitam a atividade laboral dos efetivos nós temos meios capacitados para podermos dar resposta recordamos que nós temos meios de última geração que são utilizados em países de grande vulto em países que utilizam também meios de última geração felizmente o nosso país também está potencializado com esse meio e temos capacidade para podermos dar resposta tanto no âmbito interno como no âmbito externo na sala de call center pessoal disponível para atender as preocupações da população durante as 24 horas do dia aqui o género está bem representado só para ter uma ideia o órgão conta com mais de 10 mil efetivos dos quais 40% são do sexo feminino condições de trabalho criadas mas muitos são os que ainda criticam a prestação de serviço do órgão segundo o seu portavoz que justifica o facto muitos cidadinos vão ligando para o nosso serviço só para brincadeiras e aqui enquanto alguns vão ligando para brincadeiras nós temos a nossa linha congestionada para aquele elemento que de facto precisa de socorro precisa do nosso serviço tanto aqui desaconselhamos essas práticas porque de facto tem criado muita dificuldade em nosso trabalho e a partir dali onde surgem as críticas por parte de certas pessoas quando vão ligando para o nosso terminal 115 vão sempre alegar dizer que eu liguei para os bombeiros infelizmente não tive sucesso as situações são essas a linha está sempre ocupada para aqueles elementos que vão brincando então com o nosso serviço horas depois uma ligação de um cidadão a pedir socorro desta vez não se trata de uma simulação o assunto é sério sala operativa bombeiros boa tarde aqui fala a operadora Isabel Cardoso acharem que possa ajudar sim acidente na avenida 21 de janeiro rocha a responsável pela sala aciona uma equipa que se desloca ao local do sucedido já no local as imagens são fortes pelo chão as marcas de sangue ainda são visíveis entre os pneus do caminhão a vítima trata-se de um efetivo do ministério da defesa no caso um oficial da força aérea nem mesmo os bombeiros conseguiram evitar que o pior acontecesse a vítima teve morte imediata segundo testemunhas o veículo embateu na viatura da vítima esta por sua vez deixou do carro para resolver o assunto só que o causador do acidente pôs-se em fuga presume-se que nesta altura o momento de impulso terá levado o oficial da força aérea a correr atrás do veículo que embateu no seu carro e foi exatamente neste momento que este caminhão passou por cima dele o embate foi brutal e ele não resistiu aos bombeiros coube apenas remover o corpo que se encontrava preso entre os pneus do caminhão infelizmente da informação que recebemos por parte do nosso pessoal é que o mesmo camarada teve morte imediata e nessa senda não podemos dar aquilo que são os primeiros socorros para podermos então salvar mais uma vida conforme já referenciamos que o nosso grande lema de facto é dar vida para salvar vida portanto o que nós vamos o que se fez de facto foi um trabalho de desencarceramento retiramos a vítima do local em que se encontrava preso na viatura e posteriormente fazer-se a remoção do mesmo ali chamamos a responsabilidade dos nossos colegas da investigação criminal para posteriormente fazerem a remoção e com certeza aqueles lá já se encontram também da informação que recebemos a equipa já está lá no terreno acompanharam tudo isso fez então a remoção do mesmo cadáver para o seu respectivo lugar nesse caso o que é amor preste atenção nos números que vou citar agora 115 são números que os cidadãos podem ligar a solicitar o serviço dos bombeiros muito bem imagens brutais nesta parte final da reportagem do Wilson Chinav ora subinspetor Faustino Miguens porta-voz do corpo do serviço de proteção civil e bombeiros da província de Luanda o vosso trabalho é consiste em dar vida para salvar vidas este é o vosso lema até que ponto é que vocês têm sido fiéis a esse a esse slogan por assim dizer bem Alexandre conforme já é conhecido relativamente ao nosso grande lema que é dar vida para salvar vida este é um lema que de facto assenta-se naquilo que Sócrates dizia que quem não vive para servir não serve para viver e nós mais uma vez temos feito dia a dia aquilo que tem sido o cumprimento deste grande lema para podermos então salvar vidas em troca a nossas próprias vidas tanto é um ato profissional que dia a dia nós vamos nos deparando com este tipo de situações é precisamente percebermos aqui alguns aspectos muito importantes relativamente alguns trabalhos prestados pelo próprio serviço tanto desde ele aqui estamos a falar das atividades inerentes à própria corporação estamos a falar de atividades permanentes estamos a falar das atividades operativas e preoperativas tanto são essas grandes atividades que nós dentro daquilo que é o nosso padrão temos lidado com ele as atividades permanentes são aquelas em que dia a dia o nosso pessoal vai fazendo desde o primeiro contacto pessoal sai de casa vai até o quartel o primeiro contacto que o comandante vai ter com o pessoal em formatura tanto dentro da nossa é diário é diário com certeza dentro daquilo que são as normas militar este contacto nunca deve ser feito de forma singular mas sim de forma coletiva é o primeiro contacto que o comandante vai ter com as forças de modo a passar alguma mensagem de formas a constatar então se de facto existe disponibilidade por parte do efetivo para poder mais uma vez enfrentar aquilo que tem sido as dificuldades que nós dentro de Luanda temos enfrentado é nesse aspecto por onde vem as atividades permanentes desde a própria preparação física a própria preparação mental a preparação combativa do pessoal dia a dia que vai então trocando algumas experiências com os meios estamos a falar não só das proprieduras de extinção mas também com os seus meios complementares é importante que o pessoal dia a dia tenha noção por onde é que se encontram esses meios e o que é que esses meios de facto fazem no ato ou no teatro das operações e as atividades operativas são aquelas em que nós temos dado as respostas imediatas e é precisamente importante como foi o caso desse acidente com certeza com certeza da força aérea mas os vossos serviços não chegaram há tempo será a complexidade da própria circulação automóvel em Luanda ou pela brutalidade do acidente não havia mesmo hipótese bem para além também da própria complexidade que Luanda nos apresenta pelo que nós pudemos ver na peça aí tivemos uma morte imediata não pudemos fazer nada porque tivemos uma morte imediata o nosso caro colega acabou por ficar preso no caminhão tanto não pudemos fazer aquilo que é o cumprimento do nosso grande lema que é dar vida para salvar vida que poderíamos muito bem prestar os primeiros socorros o que nós pudemos fazer aí foi simplesmente fazermos o resgate da vítima que já se encontrava sem vida nós tínhamos que fazer o resgate do mesmo para podermos dar o seu tratamento adequado muito bem falávamos aqui das chamadas telefónicas de emergência algumas chamadas são de brincadeira e falou aqui da estatística das chamadas de brincadeira que são feitas pela população infelizmente bem isto de facto é uma situação que nos preocupa nos preocupa bastante é uma questão de consciência todos nós devemos refletir em torno do mesmo porque afinal de contas é o nosso irmão que está aí pedindo a nossa ajuda uma brincadeira de mau gosto muito obrigado senhor subinspector ora doutor Itiandro é para já uma infração ligar para o serviço de proteção civil e bombeiros a pedir ajuda quando tudo não passa de uma brincadeira bem eu penso que nós temos que levar muito a sério o trabalho feito por estes bravos homens e por bravas mulheres que assegura a proteção civil dos cidadãos angolanos em primeiro lugar quanto às chamadas telefónicas de facto penso que deve haver aqui uma não só um apelo à consciência que é importante mas também uma intervenção de lei ou legislativa no sentido de sancionar as pessoas que liguem para os serviços quando se liga para o serviço fica o registro da chamada nestes casos em que se verifica que a chamada tenha sido uma chamada de brincadeira conforme foi dito aqui um lamentável falso alarme o assinante deverá ser responsabilizado por isso porque é no fundo esta história deverá então ser criado um mecanismo para fazer esta perseguição sim sim quando se está a ocupar uma linha telefónica há pessoas que estão a precisar mesmo e que não conseguem entrar não conseguem entrar em contacto com os serviços e quando há um acidente cada minuto é importante cada minuto de atraso é menos um minuto de esperança de vida porque não se consegue circular sabemos muito bem que a circulação por exemplo em Luanda mesmo em Benguela já começa a ser mais difícil e temos que ter serviços de porção civil pelas várias localidades para poder atender as necessidades da população muito bem doutor Pedro de Castro Maria o certo é que com ocorrências como esta que nós acabamos de ver estamos de resto a perder quadros nas nossas estradas enfim aí onde o serviço de proteção civil e bombeiros é chamado a intervir mas trata-se de um serviço que tem sabido também dar resposta às urgências que vão surgindo com certeza e infelizmente nem sempre o corpo bombeiro de proteção civil chega a tempos pelas razões já aqui bem invocadas não é verdade mas esses homens como já se disse também aqui reportam-me sobretudo as palavras do doutor Itiandro Simons tem estado fazer um trabalho bastante assinalável bastante respeitável no sentido de que muitos nossos co-cidadãos quer sejam eles vítimas de calamidades naturais ou de acidentes possam ser de alguma forma socorridos a tempos para ainda continuarem vivos e darem a sua contribuição ao país há muito trabalho a fazer no domínio da educação para a prevenção de incêndios mas também no domínio da educação para a prevenção de acidentes e de outros fatores que acabam por vida de muitas pessoas e danificar bens públicos e bens materiais também pessoais Agora o exemplo da semana é uma vergonha uma mulher é encontrada pelo marido no interior de um veículo automóvel de luxo de alta cilindrada numa das ruas da cidade capital Luanda o marido implora que ela desça do carro mas ela terminantemente recusa-se o facto teve um desenvolvimento viral nas redes sociais veja a seguir desça do carro 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 não interessa não interessa vai ficar famosa abre a porta e o Roger quem não abre a porta vai matar vai matar vai matar todo mundo vai matar todo mundo não pode matar de jeito doutor pedro de castro maria um episódio um episódio que teve um desenvolvimento viral nas redes sociais pela peculiaridade da abordagem uma mulher que se vai meter dentro de um veículo automóvel de um homem estranho apanhado pelo próprio marido na via pública perante digamos várias câmaras de telefones enfim qual é o seu comentário o número de casos de traições e em muitos casos tem mesmo infelizmente desenvolvido para situações de divórcio e situações de divórcio desestruturam as famílias se é verdade que as mulheres tem essa imagem de que são elas que devem ser mais fiéis por outro lado as próprias mulheres hoje em função de influências múltiplas também entre si a reprovação social às vezes já não é tanta de práticas como essas há mulheres que conversam com amigas às vezes com parentes contando façanhas dessa natureza e as outras aplaudem de forma natural então temos também que começar a refletir seriamente sobre isso para que tenhamos rumo para que as nossas famílias ainda sejam aquelas famílias que vão contribuir para termos uma sociedade mais harmoniosa agora muito bem subinspetor Faustino Miguel a sua opinião como homem hoje em dia tudo o que ocorre na nossa cidade passa pelas redes sociais tanto se calhar essas mesmas pessoas têm filhos o que será dos filhos quando verem a imagem do pai a imagem da mãe o que é que as pessoas vão interpretar vão interpretar acerca desta mesma situação mas também que é um vídeo que sirva como exemplo para aqueles que de facto rompem a confiança dentro dos seus matrimônios é importante que todos nós refletemos acerca dessa situação e de facto estejamos mais ligados com os nossos cônjuges de forma a evitarmos este tipo de situações exatamente muito bem doutor Itiandro Simões o que do ponto de vista da lei existe é que o adultério é a razão suficiente para que haja o pedido de divórcio Sim, segundo o código de família a violação do dever de fidelidade é causa bastante para que haja o divórcio deve-se evitar em primeiro lugar o escândalo público quer dizer nesse caso por exemplo até poderia haver uma explicação coerente para o facto de estar no carro mas a primeira abordagem que o podia estar a apanhar uma boleia por exemplo poderia estar a apanhar então poderia estar a trair o marido mas a primeira abordagem que o marido fez deveria ter evitado o escândalo e o destino do carro isto leva a episódios de violência doméstica violência física contra a mulher porque o marido poderá querer puramente lavar a sua honra e agredir agredir a mulher ou estar naquele momento isso é verdade portanto era é difícil de facto falar sobre sobre isto porque quando são os homens nós damos umas palmadinhas nas costas o que é errado também temos que temos que reconhecer aqui que muitas vezes erramos agora tem que haver o respeito o respeito em relação a outro parceiro na medida do possível e evitar esses escândalos públicos quer dizer aos nossos convidados e assim que nos esteve a acompanhar nós vamos aqui reiterar o nosso sempre forte abraço nos voltamos daqui para a semana com outros assuntos que dominam a nossa vida e a nossa expectativa é sempre esta a de que daqui para a semana você seja o continuador das boas obras até lá o nosso forte abraço